Estou indo para o Bryant Park, ir para a biblioteca de Nova York Vou tentar chegar cedo para pegar o tour da biblioteca, que são só 15 pessoas E os primeiros 15 que chegarem conseguem entrar Então, estou com fome, não tomei café ainda Fui comprar uva, esqueci que era só dinheiro, não tinha dinheiro Ou seja, vou procurar alguma coisa para comer também Eu tenho 5 minutos para estar no primeiro andar da biblioteca, mas eu queria mostrar o que comprei para comer Comprei um smoked salmon, não sei falar essa palavra Salmão defumado com ovo, não croissant Está gelado É bom Mas falta sal E vem rúcula também É bom Falta 2 minutos e eu preciso terminar esse sanduíche E chegar lá Meu Deus Estou aqui na New York Public Library E tem que chegar um pouquinho antes do tour para conseguir o ingresso Como eu disse, são 15 pessoas e eu consegui Fim do tour pela... Library, livraria Foi legal, a mulher falou muito Eu queria ter mais visto coisas Mas eu estou com pressa porque agora eu tenho uma hora para ir no Madame Tussauds E depois eu já tenho aqui em outro tour que eu vou fazer Então hoje o dia estou super corrido E eu estou me sentindo uma navarquina de casaquinho Correndo por Nova York Ai meu Deus Olha aqui Baixinha hein Jolie Gente é muito legal isso aqui Meu Deus Que gato hein Ai do céu Mano, dá muito medo Mano, juro E eles são muito baixinhos Eu sou mais alta que um monte de gente Porque na TV eles parecem ser mó grandes, né Achei alguém alto Viu? Tá grande hein Ah, 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 ah To see the world Olha a pose do malandro Tá cansado que eu não tinha visto aqui ainda Oh meu Deus Oh meu Deus Olha quem está aqui Car accusations O que é esse? O que é esse? Putz, não precisa ganhar ninguém Ai que medo Tududududu Ai, olha quem tá aqui O William Os dentes A mãe dos dentes Ah, mas olha quem tá aqui O bichão, o bichão O bichão, o bichão Ah, o bichão Ai, caramba Eles são altos, ó Então Eu não consigo olhar Pra cara dele nos dar risada Ai, meu Deus Que medo Ai, meu Deus Que medo Tô aqui sozinha Não faz isso comigo não Então Vou tomar susto, ó Ai, 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 ai Não Ai, achei que ia tomar Susto Ai, que medo Eu não quero tomar susto de novo não Eu tô sozinha Ai, que bonitinho que ele é, velho Pequenininho Cara, eu me diverti Numa dança só Eu tava risada sozinha, velho Foi incrível, maravilhoso Que bom que eu fui Porque não ia dar tempo Eu tive que ir muito correndo Então que bom que eu fui Agora eu tô no metrô Esperando pra ir pra... Tchau 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 Tchau